Pai, você gostou ou não da Bárbara? Eu gostei. Bem melhor assim. Bem melhor assim. Entra na minha frente, para elas não me verem. Entra na minha frente. Isso, vai, 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 vai. Fecha a porta, fecha você, fecha você. Aí, eu não vou... Ah, eles estão aqui. Por que você olhou lá, então? Ó, agora eu fiz um presente. É. Ai, sem mim. Eu acho que eu sei. Ai, que medo! Ai, que medo! Não. Que esquisito! Ai, mas ficou bom. Ai, obrigado, irmãs. Eu gostei, ficou mais lindo. Você ficou com a cara de um vagão desescrito. Ficou, ficou com a cara limpinha, ficou bem limpinha. Ai, não, vai lá colar essa barba. Não, eu gostei. Só tira o bigode. Por quê? Não, tira o bigode. Ó, ou se eu tira o bigode, você vai colar a barba. Por quê? Não, tira o bigode. Eu gostei. É, ficou bonito, mas o bigode. Ah, eu gostei. Ó, agora, agora, agora. Tira o óculos. Você gostou? Vem lá, ó, ó. Agora, tá mais na cara da Zana. A Zana reconheceu. A Zana se tornou. Não, eu gostei. Ai, eu vou demorar pra acostumar agora. Vai, tira o óculos dele. Eu nunca vi ele sem barba. Ai, ficou muito melhor. Seis anos sem barba, com barba. Ô, Gui, eu gostei. Eu achei, mas tem que tirar o bigode. Guilherme, aprovado. Você ficou a cara da mãe. O bigode. Ou ficou a sua cara. Não, eu. Ah, nossa, ficou muito melhor. Olha.